A palavra de vida eterna do evangelho de São João capítulo 10 versículos 22 a 30 celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo era inverno Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão os judeus rodeavam-no e disseram até quando nos deixarás em dúvida se tu és o Messias diz-nos abertamente Jesus respondeu já avô lhe disse mas vós não acreditais as obras que eu faço em nome do meu pai dão testemunho de mim vós porém não acreditais porque não sois das minhas ovelhas as minhas ovelhas escutam a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão meu pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do pai eu e o pai somos um caríssimo irmão caríssima irmã em várias ocasiões no evangelho Jesus manifesta a sua unidade com o pai e mostra quem é ele ele é Deus com o pai e o Espírito Santo Deus não é solidão Deus é comunhão Deus é família trinitária Deus é uma comunhão na Santíssima Trindade ainda que as pessoas lhe perguntem não são capazes de acolher a força de sua a sua presença a revelação do seu amor não são capazes de acolher a sua identidade em todos os tempos o Senhor Jesus Cristo que é salvador do mundo que é Senhor de nossas vidas encontrará acolhida ou menos a sua palavra a sua presença a essa sua proposta de salvação cabe-nos então diante de sua palavra definir a nossa existência definir o rumo que nós queremos seguir o contato com Jesus é que nos abre a possibilidade de estar diante do pai ele é que mostra a presença do pai muitas vezes alguém pode até na sua oração se perguntar eu me dirijo ao pai ou ao filho ou ao Espírito Santo eu posso dirigir-me ao pai ao filho ou ao Espírito Santo o pai e o filho e o Espírito Santo são três pessoas em um só Deus não é possível fragmentar não há um ciúme quando alguém reza ao pai ao filho ou ao Espírito Santo normalmente a oração da igreja litúrgica é muito bonita porque ela dirigida ao pai por Cristo no Espírito Santo e assim pode ser também a nossa oração pessoal a Filipe um de seus apóstolos Jesus disse quem me vê vê o pai quantas quanto tempo estou com vocês Filipe e você ainda não me conhece quem me vê vê o pai duas coisas para vivermos esta palavra nosso acolhimento de Jesus como Senhor e Salvador aquele que é uma coisa só com o pai e segundo que a nossa oração seja de absoluta confiança nessa entrada na família da Trindade que é pai, filho e Espírito Santo é palavra de vida eterna fede com o pai e eu despedindo o pai e a hyena e aversion Filipe